Eu não consegui emprego aqui agora, estou me formando e não consegui emprego. Apareceu essa oportunidade e eu resolvi abraçar. É isso mesmo, processo seletivo aqui no Brasil, num hotel no Rio de Janeiro, para trabalhar, sabe onde? Em Dubai. Onde fica Dubai? Onde fica Dubai? Sei lá. Não sei. Bom, vamos ajudar. Dubai é a capital dos Emirados Árabes Unidos, que reúne sete estados. O nome Emirados é porque eles são governados por um soberano muçulmano chamado Emir. Fica no Golfo Pérsico, bem perto da Arábia Saudita, a cerca de 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Tudo muito novo, chique, construído com dinheiro do petróleo no meio do deserto. O forte é o turismo. Os hotéis parecem coisa de outro mundo. Tem ouro por todo lado e muita, muita vaga de trabalho. E olha a lista. Garçom, garçonete, bartender, atendente de bar para homem e mulher, recepcionista, telefonista, cozinheiro e muito mais. Os pré-requisitos clássicos. Experiência. Eu estou me formando em radiologia, não tem nada a ver com... Radiologia? Isso. Mas você é dentista de formação? Dentista, formada, pós-graduada, tem um consultório em Copacabana. E inglês fluente. Qual é o teu nível de inglês? Bom? Eu classifico como aquele intermediário ali. Bom, para tudo isso, tem um jeitinho brasileiro. O importante mesmo é estar disposto. Tem que usar muita roupa e não pode namorar em público. Não sei, vamos aprender. Tem que viver conforme as regras do país, tem que respeitar. Ah, e disponível também. Solteira, livre, leve e solta. Free, livre. Ué, e esse aqui? Você está se candidatando à vaga dele? Não, eu não estou me candidatando, não. Ué, mas não está aqui? É, mas eu vim só para dar um apoio moral e espiritual para minha filha. Ah, e ela? Que é o quê? Hotelaria, recepção. Que é o que eu tenho experiência no exterior. Se vai, se não vai, eles ficam sabendo hoje mesmo. Primeiro, o representante da rede de hotéis fala sobre o trabalho lá e começa a seleção. Nessa sala aqui, ó, dinâmica de grupo. Detalhe, em inglês. Vamos ver. A primeira etapa já foi. Chegou a hora. Agora ele vai dizer quem passou da primeira fase, ou seja, quem continua no processo de seleção. Para quem ficou, agora, entrevista individual. Essa mesma seleção aconteceu em São Paulo também. Os hotéis de Dubai contratam agências de emprego aqui no Brasil, como a do Marcelo, para chamar os candidatos. Por falar nisso, o que é que tanto atrai na nossa mão de obra, hein? Tem que buscar o sorriso brasileiro, o carisma, a simpatia. O brasileiro nasceu para isso. O contrato é de dois anos. Quem quiser voltar antes, tem que pagar a passagem do próprio bolso. O salário vai de 400 a 2 mil dólares. Claro, sem contar as dojetas, né? Mesmo assim, está sobrando vaga. Eu tenho hoje mais de 500 vagas em aberto e nós não achamos candidatos. Bom para eles, a concorrência agradece. Depois de um dia inteiro de seleção, começa a sair o resultado. Para a Andrea, não foi dessa vez, não. Negativo. Acho que é porque, eu não sei, eu falo muito. Eu fiz faculdade de cinema, eu sou muito extrovertida, eu falo demais. Acho que é por isso. E o Leandro? Entrou meio tenso, mandou muito bem no inglês na entrevista individual. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de servir as outras pessoas. E, e, e? Deu, deu, deu certo. Já a Bruna saiu com o passaporte carimbado. Aí deu certo, eu vou, vou embarcar. Aí tô, tô assim, tô feliz da vida, mas tô... Ainda não caiu a ficha, tô... Agora é assim, olha, a idade média, de 22 a 38 anos, 38, 40 anos, né? É, e eu recebi agora umas imagens aí, daquele hotel, aquele primeiro hotel que parece uma vela, assim, as imagens internas. Porque eu fiquei me perguntando assim, né, qual é o salário médio que se paga ali, né? Esse hotel, Burja Al Aras, olha lá, mostra. Burja Al Arap, é o nome do hotel. Olha, olha, olha como é que é dentro do hotel. Imagina, quanto será que custa pra ficar uma noite ali?